Acusado de ocultar armas no caso Marielle Franco vai continuar em prisão preventiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de liberação imediata ou regime domiciliar a Josinaldo Lucas Freitas, denunciado pela ocultação de armas que seriam do policial Rony Lessa, um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Josinaldo foi preso de forma preventiva em 2019. No pedido, a defesa alegou que a revogação do regime fechado se justificaria porque o preso integra o grupo de risco do novo coronavírus e que haveria excesso de prazo para a conclusão do processo. Ao negar a liminar, o ministro Ribeiro Dantas citou trechos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que mencionam não haver demora injustificada na condução do caso e que não há laudo médico que ateste a real situação de saúde de Josinaldo Freitas. Além disso, o Tribunal do Estado pontuou que a pandemia da covid-19 não é motivo no momento para a revogação da prisão preventiva, uma vez que medidas temporárias estão sendo tomadas para prevenir o contágio no sistema penitenciário. Ribeiro Dantas solicitou informações à Justiça Fluminense e, posteriormente, o habeas corpus será encaminhado para aparecer do Ministério Público Federal. O mérito do pedido será analisado pela quinta turma.